Uma certa feita, uma loira, recém noivada, foi falar com o padre para se preparar para o casamento. Aí o padre falou para ela assim, minha filha, primeiro você tem que fazer o curso de casamento na igreja. Aí ela virou e falou para o padre assim, falou, mas padre, se eu não passar no curso, o que eu vou fazer?